O papo agora nos bastidores do Maraponga Marche Moda é com a galera masculina aqui na área, Natan Fragoso, tudo bom? Tudo bom. Natan, me fala um pouco aqui da tua relação com a moda. Bom, minha relação com a moda começou desde os 7 anos de idade, sempre desfilava nas passarelas, sempre fiz propagandas, tudo, tudo relacionado à moda, desde pequeno eu sou apaixonado. Como é que tu acha o mercado aqui de modelos no Ceará? Masculino, né? No Ceará, o mercado da moda tá muito fraco. Tem muitos modelos bons, mas o mercado aqui é muito reduzido, tem vários desfiles bons, mas são um aqui e outro há três meses depois, muito pouco. Mas a nível, assim, de pessoas, de modelos, é muito bom. Mas, assim, o que você acha que tá faltando, então, de incentivo? Mais desfiles. É isso aí, primeira vez no evento do Maraponga Marche Moda? Não, 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 já tem oito anos. Cateria, né? Já. Então, já tá apto pra falar o que você acha dos eventos do shopping? Bem organizados. De uns tempos pra cá, ficaram mais ainda. Eu tô impressionado com a estrutura que fizeram aqui no backstage, na passarela que fizeram. Muito bom mesmo, bem organizado. Isso aí, valeu. Valeu pela matéria. Gente, vamos dar um giro e conferir. Bater um papo com mais algum que tiver aqui. A gente pega e mostra pra vocês aí. Música Bater um papo com mais algum que tiver aqui. Música Bater um papo com mais algum que tiver aqui.